Segundo a lei, após o primeiro diagnóstico, o paciente com câncer deverá iniciar no SUS o tratamento de quimioterapia, radioterapia ou mesmo cirúrgico no prazo de até 60 dias. Mas um ano depois da entrada em vigor, a lei ainda não conseguiu resolver uma questão fundamental, o acesso do paciente ao diagnóstico médico. Esse é o primeiro passo, a primeira luta que o paciente tem no sistema único de saúde. O nosso sistema é um sistema, eu acho que ele é de referência para o mundo inteiro, mas não funciona como tal. 2020 é o ano que pela previsão do Ministério da Saúde a gente vai ter regularizado a fila da radioterapia. E quem dera a gente estivesse falando de uma fila em que as pessoas apenas demoram, apenas, né, demoram 113 dias para começar o tratamento radioterápico. A gente não está falando só disso, a gente está falando, na verdade, é de um dado catastrófico, de que 90 mil pessoas estão sem acesso à radioterapia. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público também estão acompanhando a lei dos 60 dias. O Tribunal vai continuar monitorando a maturação do sistema, né, por dois motivos. Primeiro, porque o monitoramento formal continua e segundo, porque o Tribunal anualmente vai produzir um relatório sistêmico da área da saúde, como esse ano já apresentou para o Congresso. E um dos temas que o Tribunal vai acompanhar há de eterno até que esse dia, até que esse problema, digamos assim, seja resolvido. Então, ele sempre, todo anualmente, a gente vai dar notícia para o Congresso da situação relativa à questão da política oncológica. Transparência e menos burocracia foram cobradas pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. 22 de maio foi sancionada em 2012 pela presidente e fala, então, em 30 de dezembro, sete meses depois, vem, então, outra portaria falando que o CISCAN será obrigatoriamente implantado. Como? Como esse, todo esse atraso e o paciente perdendo tempo de vida? O controle social hoje não está conseguindo exercer, senadora. Nós estamos com dificuldade de números, dificuldade de transparência, de informação. Se a gente pegar a data do diagnóstico no prontuário, que é o momento que o profissional médico fala para o paciente que ele tem câncer, porque esse é o conceito de diagnóstico que o CRM dá, a gente teria hoje, não estou falando do total do país, eu estou falando das amostras que estão no CISCAN, 1.093 casos de câncer, que é o que a gente tem no CISCAN hoje. 89% deles, o início do tratamento é antes dos 60 dias.